Vocês não vão acreditar, mas esse vídeo está sendo gravado pela terceira vez. Eu simplesmente, na primeira eu errei, na segunda eu esqueci de apertar o botão Hack, aquele de gravar. Mas agora, agora está gravando. E se você tem um Hackintosh montado sobre uma plataforma AMD, um Ryzen, independente da versão, se é Ryzen 1000, série 2000, série 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, ou até mesmo que eu sei que algumas pessoas têm Threadweeper ou AMD Epic, esse vídeo é para você, pois tem uma correção chegando para agora, em dezembro de 2023, finalzinho do ano. E tem gente que fala que o Hackintosh está acabando e as coisas só estão melhorando com o passar dos dias, passar dos meses, passar dos anos. E que ele corrige um problema, literalmente, de anos atrás, que era um dos calcanhares daqueles de quem tinha um Ryzen Tosh e precisa usar este recurso aqui. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Gabriel Luquino e você está onde? Aqui no Universo Hackintosh, a maior fonte de inspiração quando o assunto é Hackintosh. E você encontra tudo. Se não for aqui no canal, você encontra aqui na descrição, com acesso ao nosso Telegram, ao nosso Discord, à nossa plataforma Hackintosh Promo e também aos nossos serviços profissionais quando o assunto é Hackintosh. Quer ter um Hackintosh montado por nós? Contrata a gente, entra em contato aqui com os links aqui embaixo e a gente resolve tudo aí pra você. Mas vamos pra parte prática que agora está gravando e vai dar certo. Mas olhem o seguinte. Apple ALC. Essa cast, esse driver, ele é responsável por trazer o suporte ao áudio do nosso Hackintosh. Pra gente ouvir nossas músicas, ouvir nossas séries, ouvir nossos vídeos, assistir aqui no Universo Hackintosh. E olhem o que que tem nessa última release, que ela saiu aí, vamos ver que dia, há 4 dias atrás. Acho que foi dia 11 de dezembro. Exatamente, 11 de dezembro de 2023. E olhem o que é que foi adicionado aqui. Foi adicionado um patch pra AMD Zen. E eu falei Epic e Threadweeper, né? Epic acho que não é Zen não. Acho que... Aí eu cometi uma H, cometi um erro. Mas Threadweeper, eu acho que é Zen também, tá? É Zen. Mas a grande maioria tem AMD Ryzen. Independente do Ryzen que for. E eles adicionaram um fix, uma correção de microfone. Como assim de microfone? Pois bem, quem tem AMD Ryzen Tosh sabe que microfone via entradinha P2, aquela lá atrás, a tua placa-mãe pela placa de som on-board, elas não funcionavam. Ou seja, reunião no Microsoft Teams, utilizar a Core no Discord, mandar áudio pelo WhatsApp, usar o Telegram pra mandar áudio, enfim. Tudo que você queria gravar com o teu microfone, você tava de fora porque não funcionava. E nos dias de hoje que home office, trabalho remoto, come solto e é grande realidade pra muita gente. Se você tinha um Ryzen Tosh. Pois bem, você tinha que usar uma plaquinha de som USB, rodar, usar um headset USB, usar um microfone USB pra funcionar. Mas agora esse problema foi solucionado. E melhor ainda, muita gente já nos deu feedback que isso aqui é extremamente positivo. Como assim? Se você, às vezes, não conhece a gente, mas aqui no Universo Ryzen Tosh, a gente lança vídeos mensalmente sobre os updates do OpenCore. E o último vídeo aqui da versão 0.97 tem três updates importantes e que um deles é justamente esse dos microfones. E aqui embaixo tem mais de cento e poucos comentários. Vou até dar uma carregada neles aqui. Vamos carregar, vamos carregar. E agora eu vou dar um Command F pra fazer a pesquisa aqui. Ryzen. Nesse caso aqui, só achou duas ocorrências com a palavra Ryzen. Mas tá aqui. Show. A atualização feita com Ryzen. MIC funcionando perfeitamente. A outra ocorrência. Vamos pra baixo aqui. A ocorrência 2. Meu Ryzen Tosh agora funcionando também com o microfone. Obrigado novamente, Gabriel. Tamo junto. Então, assim, aqui, só com a palavra Ryzen, duas pessoas já deram o feedback. Lá no nosso Discord, eu lembro sim de ter visto que várias pessoas deram o feedback que também funcionou essa atualização. E aqui mesmo nos comentários desse vídeo, outras pessoas também deram o feedback, mas talvez não tenha a palavra Ryzen ali. Vamos colocar aqui, ó. Microfone. Não, microfone. Não é que eu estive errado, né? Vou colocar aqui, ó. Ó. Finalmente, meu problema principal foi corrigido. Microfone no AMD funcionando certinho. Valeu, Luquinha. Vamos ver mais pra baixo aqui, ó. Outra ocorrência aqui. Essa aqui a gente já tinha visto no Marcelo. Outra aqui, ó. B450. Microfone funcionou. Adeus adaptador. Enfim, tem bastante feedback que isso aqui tá funcionando. Basicamente, o que você tem que fazer é pegar essa cache, a versão 1.88 ou superiores, a depender de quando você tá vendo esse vídeo aqui. Baixa a opção de release. Recomendo você ter a tua EFI atualizada. Meu Google Chrome me boicotou. Vou entrar aqui em downloads, dar um retry. E vai aparecer aquele botão de keep ou de manter aqui, ó. Keep. Keep anyway. Porque o Google Chrome, às vezes, dá uma sabotada na gente. Mas ele vai vir pro seu digital downloads. Você vai descompactar. Vai pegar apple.lc.cast. Botãozinho direito aqui, ó. Dá um copy. Simples assim. Vai vir no teu MacOS, no teu disco, né? Botão direito, quick actions, mount e file. Não tem essa opção. Tem link aqui embaixo do download dessa quick action, que se integra automaticamente com o teu MacOS. E é uma extensão pra você montar facilmente a tua partição da tua EFI. Vai vir na tua EFI, OC, Cast. Eu já tenho o Apple LLC aqui. E nesse caso aqui nem é um Ryzen Tosh. Mas, botão direito, paste. Você vai simplesmente fazer o processo de replace, de atualização. Ela já vai estar funcionando. Só tem que reinstalizar o teu Hackintosh ou teu Ryzen Tosh. E se você, por acaso, não tem ela e está acrescentando ela, lembre que, após acrescentar um arquivo novo, ou remover um arquivo dentro de casts, ou até mesmo dentro de ACPI, dentro de drivers e tudo mais, você tem que abrir o teu config.plist. Recomendo sempre utilizar a propriedade e a ferramenta oficial, aquela que não quebra, né? O teu Hackintosh não corrompe o teu config.plist. Vem aqui em File e dá um AC Clean Snapshot para ele poder atualizar toda a estrutura do teu config.plist e incluir, justamente, neste caso aqui, no caso, a cache da Apple LLC. Nesse meu caso, na verdade, eu já tinha ela, então não acontece nada. Mas, quando você não tem, ele apenas acrescenta ela aqui dentro. E lembrando que a gente tem até mesmo um vídeo dedicado ensinando a configurar Apple LLC, configurar os layouts, os IDs, para poder sair áudio e tudo mais. Talvez você precisa adicionar ainda mais esse passo. E eu vou deixar os vídeos, né? Os vídeos, não lembra? É o vídeo aqui nos cards. E aqui embaixo também é comentado no primeiro comentário, né? Que eu vou deixar fixado. Mas está aí essa novidade. Corrigiu esse problema aqui. Era um dos calcanheiros de Aquiles para quem utiliza a AMD Ryzen Tosh. E agora o negócio está ficando cada vez mais redondinho ainda. Mesmo com o fim do Hackintosh. Então, nos vemos em breve nos próximos vídeos, nas nossas próximas lives. Lá no nosso curso, até mesmo que você quiser aprender a montar, instalar um Hackintosh profissional. Links aqui embaixo na descrição. Valeu, falou, fui!